Olá, uma exposição doutora conversa com astros e iguais, em estilos de medição, o Prêmio IAVI, que selecionou uma amostra coletiva e une artistas de Santa Maria, Perlotas e Porto Alegre. Pode ser vista na Casa de Cultura Maripíntana. O Prêmio IAVI é uma exposição doutora conversa com astros e iguais, em estilos de medição, o Prêmio IAVI é uma exposição doutora conversa com astros e iguais. A gente vê as pessoas sempre um lugar de agradável, um lugar que não tem suelo bom. E aí, tem sorte de mostrar o nosso trabalho aqui dentro, bem no esgobo, porque a gente está mostrando o cidadão, está mostrando as técnicas que a gente se desenvolve. Mas com a relação das relações, temos sempre nos problemas. A maioria aqui é de falta de gata, e a gente tem como hábito fazer a arte em uma visitação, fazer a explicação, etc., essa coisa. Então, a gente está entendendo que a gente está fazendo um espaço de posição, não se esteja aqui, a gente não está conseguindo tratar o gratite. Mas a gente vai tratar e ter as técnicas que a gente desenvolveu em cima da rua. Cada artista tem a sua característica em nossa cidade, a sua sintonia e tradição com a sociedade, com as coisas que o componente pelo Congresso nas suas ruas. E aí, tem que estar aqui, com a galera, porque a gente está entendendo, porque a gente está entendendo a questão de instituições, a questão do indivíduo. Nós também estamos entendendo o estado, eu, no caso da Santa Maria, temos também essa proximidade. Nós pensamos, nós estamos entendendo, gerando o material, no caso, agendia, no certo caso, a gente está transmitindo com eles nesses lugares, entende? Então, tem muita produção para a gente, para a gente esperar a gente, para a Santa Maria. A exposição de um rei reúne, além de trompa e até mais de um ano, os artistas, que são o pato, que é muito pôs-o, tridente e está da rua. Na montagem desta coletiva, eles procuraram evidenciar seus processos de ativos. Mas, para nós, assim, o que representa mesmo aqui é a função da união, para nós passarmos as opriedades, as orientações, o quanto é importante a gente pegar e seguir, para ter mais força. Um artigo total já é um barulho legal. Então, em seis artigos, a coisa é barulho bem maior. Então, nós estamos em pensar em não. E o fotógrafo Eurico Falles lança livro que mostra o homem do Rio de Janeiro do Sul, no campo e na cidade. E o fotógrafo Eurico Falles lança a publicação que retrata a relação do homem com os povos. A edição conta com 500 imagens, criadas em diversas regiões de cidade. Tem os temas que se põem, índios, imigrantes, negros e frustrados. Eu fotografei nas ruas, nos grandes pescadores, fotografei na fronteira, no campo, no homem do campo, do galújo, do cavalo, do boi, das grandes extensões de terra. Fotografei nos bailes, fotografei na fronteira, fotografei na serra, nas pequenas propriedades agrícolas, onde tem outro tipo de atividade. Nas contas histórias, os válidos, do avôs, das torres, enfim, dessas esculturas. O tema foi uma inspiração no livro que soou a boca, onde estão há mais de 50 anos, com a apresentação do escritor Álvaro Couturista. No avôs, que deu vários livros que dizem-se, para o Istombo Rivera no espanto, e muito a ver com a história do Real 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 Real. E o último livro que ele escreveu-se, que está mais raro, é o 3M mais, um livro novo, do Real 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 Real. É uma pessoa que chama Sheket, né? Que a na live6g e... e que... E é um livro, foi um livro que foi lançado em 1929, o nome que ele faleceu, e o nome que ele nasceu. E eu erguei o nome dele, mas eu estou mostrando o nome dele. Para manter a parte de ir, a vida de família, o fotógrafo, o tradutor, o inglês, o que é isso? Fícola, que é uma cidade que o Henrique para escolher umë inclusivelins, vizinhos e ambiental. Por搞heim de um lugar, o nome do Henrique da Vigilão, que apresentou a parte da guckenção da Alemanha química. O Ledio , da liberação forte pela terra e suas tradições, e saber o que procurar. A estação feitou a Pobre agora em breve intervalo, e no próximo bloco, vamos falar da introdução do pessoal de chat de rua de Porto Alegre. Tem o BASPOP, com o coordenador festival Alessandro de Vargas, é o SESPOP. Está na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, a quinta-feira do pessoal de teatro de rua de Porto Alegre, e o pessoal vai ter várias linhas de programação, e um grupo de ciencias canais, internacional e internacional e internacional. Então, a gente tem que estudar o evento, que é o BASPOP, 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 com o coordenador festival Alessandro de Vargas, é o SESPOP. É, e eu considero a voz um dos maiores festuais partidões do país, também, pela continuidade, pelos parceiros que conseguem agregar, então, o BASPOP, 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 o BASPOP. NÓS, isso é BASPOP, o BASPOP, o BASPOP. NÓS, é BASPOP que é o BASPOP, o BASPOP. de diversidades metéticas, tentando trazer espetáculos que provocassem um outro olhar, uma outra perspectiva em relação às cidades, em relação às questões até pessoais de cada um. Eu diria que o espetáculo que mais simboliza isso é o domínio público do Vagir Bernardo Estão. É um diretor consagrado, trabalha sem atores, o público faz espetáculo, e o exército que tem como espectador são os sites, o que vai tendo ao longo do espetáculo. Então, esses fongolismos reforçam o social do festival. É muito curioso essa situação, porque é nacional, precisa ter presença porque você compre mais uma visão do espetáculo. A respiração é do espetáculo, o espetáculo é do espetáculo, o tradutor, que a gente está dando uma angústia de tal, que a gente tem, e além de mim, isso está acontecendo uma coisa. Isso está acontecendo uma rua, foi feito um estudo dele para as questões dos português, da cidade, das nossas questões culturais, e ele traz-nos para o espetáculo, como é que fala dele, simples, mas impactante. A questão da gente separou algumas imagens, alguns espetáculos que vão passar durante a programação. Então, vamos começar com o Clute Olho da Lua, que é o espetáculo que imagina o que vai, isso é madrina. A cena paulista do teatro de rua, ela é uma das temas mais fortes do país. O Arruma Dino, um grupo relativamente novo em São Paulo, mas que está fazendo bastante estes com esses estados. Esse grupo organiza cultural estando no teatro de rua também. Bom, da trânsito, ela vem um outro espetáculo internacional, que você até falou da parceria com a Aliança Francesa, que é o Teto e o Pardosso. Eu estou falando de Pardosso. O Pardosso é um tocadilho da palavra paradoxo, e a história de um personagem que sai do palco italiano e resolve-me para os músicos. Esse grupo vem para cá, realiza uma espina no Barco de Jesus e cria 23 padóxicos. E esses padóxicos, eles têm de volta à rua. O padóxico é impressionante, já é impressionante. Eles são todos iguais, na boca, no rosto, e eles interagem só com a questão da urbanidade, do nosso cotidiano. Então, é uma outra forma também assim de propor que isso proponha ação que pode ser desenvolvido no mercado, novas objetivas coisas. Mas é um outro olhar para tentar desrevoluzar o seu olhar para a gente. Mas sempre é claro que a gente foi uma seleção aleatória de imagens, né? Elas foram muito tocadas em um momento em que a gente está fazendo essa expressão dentro dos estacarinhos a outros representantes. Na verdade, isso é claro, o espectador é que vai fazer um evento que se declarar com a programação, vai fazer suas escolhas. E assim, vai dizer, mas eu tento dizer mais isso também. Ele iria, mas é do que também é isso dos testigos tirados. Mas, porque, em Portugal, ele está um grupo bem intelectivo de São Paulo e, aí, ele leva para rua a linguagem que ele quiser. Aí ele é um personagem único na mídia. Ele é um telhado novo, que já se tocava lá por seu marido, com a mãe, sem energia, e esse meu branco vai para rua. Então, é uma meta-linguagem também, porque a gente põe suprada com a pessoa que Eu lembro de um espetáculo de rua que, se não me engano, era um espetáculo de lua que, se lembra do Gustavo Alfonso Alegre, usava só se não me engano, mas como língua águia de alunos. Então, eu vi um potencial muito engraçado para a leitura que ela está tentando lá no Parque da Beleza. Por fim, todos também representam o cidadão. Os cidadãs, 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 o cast Approx. Muitos cidadãos canais, os cidadãs são 5 anos. Mas僕, nesses 5 anos, a produção é bemgilada. Isso é uma beginning eu já την espetáculo. A Comunidade fez esse trabalho intensamente, a pesquisa nos pessoas que me lembraram das turmas, fortuitas, privilég Investment. Tem uma dramaturgia do Luiz Abreu. E o grupo de lã e estamos no único. Ele traz o Brasil todo. Outro destaque é assim rapidamente, rapidamente. Performar São Paulo, é um espetáculo de estreias no Pocahontas. Ele está marcando o pessoal também, ele tem um interesse hoje em querer estrear os espetáculos. Esse espetáculo acontece em três turnos. No primeiro turno, ele trabalha com performance. No segundo, é uma interpretação urbana. No terceiro, é o Teatro de Rua. Outro destaque, Grupo E, o espetáculo que dura três dias. E as pegadas no livro, todos os espetáculos, vai chegar um grande livro na cidade. Esse grupo ocupa os pontos, ocupa a estima democrática, as pessoas são maiores, são nove horas. E o espetáculo de menos horas, que eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que eu tenho que falar e o que eu tenho que entender. Muito honestamente. O Domino Cruz, um dos especialistas que eu tiver interesse de ver, esse é um grupo que vem de palácio para cá, que é o olhar do outro, e está sendo expressamente no novo, o espetáculo que nasce dentro da universidade. E é bacana também, esse ponto a ponto, porque vêm os pelotas com esse trabalho. E a gente tem as 70inas que é um trabalho também que nasce dentro da universidade, para nós o Programas, cupre dos. Então, isso tem uma diversidade bacana isso tudo. Sem falar que, portanto, é uma universidade que se defenda os bancos que já fizeram esse rolê no filme. A gente é uma série de tão nossos, também, dos estudantes da cidade, de acompanhar por essa tradução. Para você também, muito obrigado por ter participado por aqui. Lembrando que o quinto pessoal de teatros de hoje, portanto é, acontece de 8 a 17 de abril, você vê aí na tela. Onde é que é o site onde pode acompanhar toda a programação? Porém, é claro que, por isso, a sua cultura, a partir da semana que vem, segunda-feira, vai também fazer reportagens sobre alguns textos. Obrigado, senhor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Na cidade de uma pequena cidade conservadora do Costão do Piauí, atravessi Pátria Pátria Pátria, que foi a vereadora mais votada de município por três meses, além de ter investido o caso de discrepanha. E sua história virou um documentário que está sendo enviado nesta semana, aqui também. Um minuto já está. Na cidade de uma terra de município por самый imenso. Eu acho que é um monte de vó para a mesa, então, ela é um bonitinho que está sendo enviado para não viver. Agora, agora, na cidade de uma pequena cidade é uma irmã ou uma equil messaging com a receita. A festa, a quinta-feira, os filhos de Santander, com o exílio longo da Tátia, o filme, com direção de Carla Holanda. A produção tem como tema, com a votária de Cássia Tatequi, primeira travesti a ser eleita a um encargo político no Brasil. A festa, o fato é que ela é uma pessoa de trabalho mesmo, então, de quais ações raciais, 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 raciaira para a força e aqua o asmo, um voto, as medidas de querer ajudar o próximo. Então, é muito diferente, 97 a gente pensa a manifestação de ser interativa ou ser muito dinâmica. A gente pensa que vem, 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 Aos carasfesco, a gente pensa a vir esse Deus, a gente pensa a vir esse Deus, o Deus, a gente O filme recebeu três prêmios no festival de cinema e cultura da diversidade sexual. Eu falo para toda a obra, sou mulher, sou massa, sou tudo, não sei o que é que você vai fazer. Porque eu nunca fui muito preso ao tempo, mas como falei, eu descobri que ela era a primeira travessinha, sei lá, para tirar o carro de polêmico e tal, e depois mudou a gravar, eu ficava ligando ela, isso, tem um tempo, mas quando eu comecei a conviver com ela na vida dela, assim, foi começando a deixar de lado, isso é só um dado na vida dela, mas ela é outras coisas, assim, ela é mãe, ela é advogada, ela é médica. As pessoas ocorrem às três e às cinco da sala e às sete da noite. O preço regular de ingressos é de oito reais. A TVA está selecionando as produções audiovisuais para exibir em sua grade de programação. Copio agora as modalidades de participação. I. A TVA está selecionando o programa e o Banco Regional de Desenvolvimento estão com de paladar que há um investimento na tradução de mensagens e documentários, através do Fundo Setorial Audiovisual, entre os pão. Interessado em conhecer e valorizar a produção natural do Estado, a TVO está selecionando produtos de produtores que vão concorrer aos recursos da Uncum. Os colecionados irão receber uma carta que darão para o primeiro ano de distribuição dos produtos aqui, na TVP, e terá um dos três vídeos para participar do editamento. Estão no momento em termos de dispensar sedes, com entre quatro e dois autobus, com duração mínima de 15 minutos cada um, e com um valor de até R$ 200 mil. E para documentários com duração mínima de 52 minutos, e um valor de até R$ 150 mil. Outra parte de incentivar a produção local está em uma página retórica que mostrou na TVO, em novembro de ano passado. A Unicora abre a grácia licitada de vão out para documentários de 30 minutos e feio de uma hora. Então, eu quero dar uma visibilidade para a produção local, para a valorização desse tipo de conteúdo, de produtores e de artistas. Acho que, quanto maior for o fluxo desse tipo de conteúdo, maior visibilidade para o guardar com esse material, mais a gente vai estar cumprindo o papel de televisão educativa ou pública educativa, que é justamente isso aí. Mostrar arte, educação, cultura, para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Faz um contato com a gente aqui na TVE, no caso, que é uma coordenação de projetos especiais, e a gente negocia isso daí. Faz uma espécie de contrato para tudo executar, ver também o interesse da pessoa, que tipo de conteúdo se trata, se é um documentário, nosso foco é documentário, é um recorto. E daí, bom, isso combina. Então, a gente vai entrar em contato com a televisão, com o outro, na coordenação de projetos especiais, e a gente vai dar uma negociação para entrar. As respostas da história pública podem ser obtidas nas partes da PGE. Então, o meu projeto já vou da PGE, praticando o projeto da PGE. As propostas devem ser terminadas nas parâmetros do Rio Grande do Sul. A gente tem como função principal, disponha os projetos de produtores independentes do Rio Grande do Sul, que possam participar do edital do PROBAVE, não estímulo. As instruções do PROBAVE terminam no dia 31 de maio. Por isso, no nosso prazo de 11 de abril, a gente faz esta seleção, divulga até o final do mês, para que as produtoras tenham um tempo a água de preparar a inscrição do PROBAVE no ensino. Uma última dica, a festa Baleiro, realização no próximo dia de abril, no Auditório Araújo de Ana, em Porto Alegre, e no dia 20, no Teatro Cervale, em Novo Hamburgo. O cantor, a pergunta é o espetáculo Piano e Rocha, e o ingresso custa entre 60 e 150 R$. Tchau!